Enfim, vamos lá Enfim, é isso ai, eu estou com muita preguiça de fazer aquela voz robótica Então, vou usar a minha voz aqui mesmo É isso ai, estou com aquele mapa da fronteira naval Eu estou jogando com o meu Tiger O Tiger 2 com a skin muito doida dele aqui Eu gastei uns 500 de ouro nessa skin aqui É isso ai, ela é bonita Melhor skin E é isso ai Pronto, agora vamos acertar o LTTB Pronto, matamos O palco pode estar quebando, vamos fazer tudo com calma Vamos acertar o outro, o outro tank ali Pronto, tudo certo Enquanto está tudo tranquilo Já levamos 2 kills O problema é que os outros caras estão do outro lado do borrochedo ai Então vamos ter que avançar Vamos avançar Ai que medo Vamos agir, eu vou ajudar, senhor Sturt Seu as costas no vale Acho que pegou na minha esteira Vamos pegar esse nojento então Caça-tanque francês do meu lado aqui Alguém, se for reconhecer pela torre Eu estou fazendo uma gambiarra aqui muito doido, não acredito Não sei o que eu fiz aqui para conseguir gravar a minha voz, mas é isso aí. Passei por um tanque destruído. Vou pegar o cara ali por trás, o ISU, caça-tanques. Toma! É isso aí. Se eu não fosse alemão, eu ia falar Gatov, mas né? Acertamos de ladinho. Consegui. Vou merda. Que bom que a blindagem do meu Tiger é boa. Mas se... Vamos... Acertei bem na cúpula. É isso aí. É isso aí. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Agora vamos continuar duelando aqui com o bichinho aqui. O Tiger 2 é o melhor Tiger do show. O Tiger 2 é o ideal. Vou pegar a kill ainda. Quer ver? Haha. E gostei de novo. Vamos lá. A torre até voou. É isso aí. É isso aí. Vitória. Tô aqui. Tô esperando o carinha voltar. Consegui juntar XP tanto a normal quanto a XP livre. Agora vamos... Comprar o E75. Tá com 50% de desconto. Mentira. Aqui a promoção da Black Friday. Aqui ó. Bora. É isso. É isso. Pesquisado. Agora só falta juntar 3 milhões de dinheiros. Por enquanto eu tenho 2 milhões e meio. Falta só... Jogar feito um desgraçado. Enfim. Eu tô aqui com um inscrito que eu consegui chamar pra jogar comigo. Play54. E aí Play54. O que você tem a dizer ao público? Responde aí. Responde senão eu vou cortar o vídeo. Gente, deixa o seu like aí e se inscreve. Esse aqui é se inscreve. Mas o problema é que o... Eu acho estranho que o jogo ele censura umas palavras nada a ver. Enfim. Mas ele mandou ativar o sininho também. Enfim. Vamos jogar. E é isso aí. Vamos lá. Mais uma batalha. Ah, inclusive esse tanque aí que eu tô jogando aí é o... É um VK aí. Um tanque médio que eu comprei. Porque eu tô querendo comprar o... O Panther. O Panther alemão. Esse aí é o T6. Que vem antes do Panther. Que é o T7. Isso aí. Você entendeu. Tô seguindo a linha do Panther também. Porque... Porque eu quero. Mas enfim. Agora vamos pra partida. Ali ó. O Play54 tá com um KV2. Eu até pretendia gravar com um KV2. Mas... Cara, é muito difícil jogar com um KV2. Aí eu resolvi vir com... Com os outros tanques mesmo que eu tenho. Mas enfim. Eu gosto... Nesse mapa eu gosto de vir por esse canto aqui ó. No canto ó. Porque aqui ó. Dá pra camperar. E aí naquele... Porque lá no meio do mapa ó. Se levanta do... De todo lado. Levanta do céu até. Aí enfim. O Play54 tá ali na linha de frente. Aí eu vou ficar aqui de boas. Vou esperar. Mas pensando bem. Não tem quase ninguém aqui. Vou... Ah. O pessoal tá todo mundo... Tá na frente ali ó. Então pelo jeito eu vou ter que voltar mesmo. Pronto. Pronto. Os caras já pegaram um aqui e ali. Aí pelo jeito a batalha não vai ser naquele canto não. Vai ser aqui mesmo. Vou tentar pegar aquele ali. Aquele Cromel ali na ponta. Toma. Peguei. Só falta mais um tiro. Provavelmente o Type 58 vai pegar ele. Então eu vou pegar... Vou pro... Vou pro outro canto. Pô merda. Caça-tanque. É caça-tanque. Vamos... Corre. Vamos recuar. Tem caça-tanque lá na frente. Vamos cortar nesse morrinho aqui. E vou pegar o... O ARL 44. Nem caça-tanque. É um Tiger velho. Calma. Vou ficar por aqui mesmo. Eita. Mataram o... O Play54 ali ó. Ixi. Vamos caçar-tanque. O que é o Caça-tanque que matou ele? O Pura. Aceitou a... Aceitou a casa. Merda. Pronto. Peguei a esteira. Mas não adianta muito não. O Pura. Acho que é o mesmo Caça-tanque que matou... O cara aí. Ixi. O Merda. Olha tem... 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 Tem aquele lá na frente. Melhor recuar aqui. Senão... Vou morrer. Porque a blindagem desse tanque aqui não é de um tanque pesado. É uma... É uma blindagem média, né? E eu costumo apanhar muito. A gente já teve 29. Ixi. Dei... Esse conchete aí foi bom. Mas acho que eu vou morrer agora, velho. Merda. Merda. Vamos tentar contornar ele. Vamos tentar fazer aquele... Acho que está atrás dos tanques médios. Deixar que leve. É, não deu não. 20 anos de curso, porra. Ih, rapaz. Olha o que temos aqui. Eu estou de KV-1S. O Play 54 está de KV-2. Tem um KV-2 Menacing. E tem um SU sem o Y. Aqui é o time soviético aqui, rapaz. Se não ganhar, perdeu. Mas, sério. O jogo é muito mais bonito no PC, cara. Olha aqui, ó. Tem até um arco-íris aqui, ó. Os campos... Tem mais cores. O jogo é bem mais bonito aqui no PC. Mas, enfim. Aqui, ó. Dois KV-2. Eu de KV-1S. E tem um SUY lá na ponta. Aqui é o time dos gatos. Três monstros de arco, exatamente. 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 Eu acho que tem cara ali na frente. Eu acho que... Ali, ali, ó. Ali, ó. Ele vai aparecer. Eu vou acertar ele, quer ver? Olha aí, ó. Uou! Hahaha. Esse foi bom. Esse foi bom. Vocês viram? Mostra o... Ih, carai. O que que foi isso? Mataram o cara ali... Do nada. Eu acho que foi... Caixa de munição, velho. Ele foi um KV-2 que matou ele. Então, né. Complicou. Aqui tem cara dos dois lados. Você tá naquele ali, ó. Toma. Tá que eu te dou outra, oxi. Tá que eu te dou outra. Essa é a minha tática. Ui. Já mataram aí. Já mataram aí. Eu ia tentar acertar, mas já mataram. Então... Vou atirar nesse daqui. Pou. Agora foi. E já mataram o preço que eu dei o carro de novo, cara. Aí, complica. Ô, merda. Não. É... Vou morrer. Emitei 25, cara. Acho que vou morrer, cara. Tá. Tô cercado aqui. Atira, 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 atira. Gato. Gato. Pouco. Pouco. Ha, ha, ha. Uou. Aí, complica, né, cara? Enfim, tô aqui numa última partida aqui. Eu vou almoçar daqui a pouco. Então, vamo lá. Tô aqui com o meu KV-2. Não. Meu KV-1S, né? O 3-54 também tá com o KV-2. Eu tô aqui naquela... Mas é que eu vou ficar por aqui. Já tem gente ali, ó. Ô, merda. Pegou no chão, velho. Que complica. Vamo lá. O maior bom do KV-1S, velho. É que o tempo de carregamento não é tão grande quanto o do KV-2. Por isso que eu prefiro esse aqui. Merda. Uou. 700 de dano. O player 54 deu caixa de munição. Eu tenho que avançar. Se eu ficar aqui, eu vou perder a skill, tá? O Tiger tá avançando ali. Eu vou por aqui e... Gatov. 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 É isso aí. Agora vamos esperar carregar. Pra meter outro Gatov. 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 Três... Três... Três Gatov seguidos. Tô pensando o quê? Gatov e o Yankees. Oxi. O cara ficou reclamando porque eu tô falando... Porque eu tô... O cara tá reclamando porque eu tô jogando bem. Oxi. Ah, rapaz. Gatov. 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 Tô com o Yankees 54. Gatov. Vamo lá. Aí complica. Tem um Yes ali. Tem um Yes lá na ponta. Vamos tirar. Ah. E ter esperado. Mas enfim. Já vão pegar ele. Então eu vou... Eu vou pegar o Yes ali. O Yes tá lá... Lá na frente. Então... Os caras vão pegar aquele ali. Eu vou pegar o Yes. Eu sei que eu vou... Eu vou por aqui. Os caras vão pelo... Pela borda do mapa. Eu vou pegar aquela ponta lá na frente. Tá vendo? Aquela ponta ali ó. Vamo lá. Aqui eu vou pegar o cara por trás aqui. Eu vou na... Na flanqueada. Ha. Olá. Ah, mas peraí que eu tive uma ideia. Peraí. Vai. Reduzam a vida dele pra mim, por favor. Mais um pouquinho. Gatov. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. É isso aí. Bom, pessoal. Eu vou para... Não. Bom, pessoal. Eu vou parar por aqui. Espero que tenha gostado. E como é que é o resto? Deixa o seu like. E se inscreva pra mais vídeos. Valeu. Falou. E até a próxima. Mas saiu, cara. O cara reclamou que eu tava jogando bem.